O cantor Wesley Safadão fez um desabafo em suas redes sociais nesta sexta-feira falando sobre sua agenda lotada e sobre a sua falta de tempo que está o prejudicando de se cuidar e a falta de tempo de estar presente com seus familiares. Papo reto gente, eu vim aqui só dizer para os meus seguidores façam exercício físico porque desde o Réveillon eu parei e vim numa sequência muito boa perdi muitos quilos e estava com um preparo físico muito top corria praticamente esse condomínio aqui tudo hoje em dia eu não consigo andar nenhuma volta na pracinha e vocês pessoal o que acharam disso? deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.